Começa agora, o Jornal André Amorim, o Jornal é cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, o Jornal é cheio de notícias até o fim, e são 2118 de hoje, quinta-feira, 11 de outubro de 2012, vamos lá. Chefe, tudo pronto para o PT do Complexo de Marlinhos, polícia ocupará jacarazinho. Na sessão do ataque, Flu, com pinta de campeão, e mais, brinquedos e roupas são os presentes preferidos. Contando ao ataque, Aranha dá show nos Arcos da Lapa. Estas eram as notícias de capa de um dia do Super Sampeão, junto com algumas notícias até o Chico, com a piadinha do dia. Recorte o selo que está na capa de um dia de hoje, com mais uma noventa, troque o livro na semana. E o livro de hoje é, o livro desta semana é, O Código da Inteligência de Augusto Público. Vamos juntar o livro no seu jornal de público, com o que gosta de mim. Então, agora... Estas e outras notícias você vai saber logo, mas no Jornal Andréia Amorim, que já está no ar para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Mirei isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora, com um real, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até setenta mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Pra sorte, todo mundo é igual. Por que a Lua jogou a lâmpada pela janela? Não sabe? Pra ver como é a velocidade da luz. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Tudo pronto para o PP do Complexo de Manguinhos. Polícia ocupará Jacarzinho. Ação terá agentes civis, militares e rodoviários federais. Blindados da Marinha vão se juntar aos caveirões e helicópteros. Mandela e Varginha serão incluídas. Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia. Na página 23, na sessão eleições de 2012, Paes atravessa as fronteiras do Rio para pedir votos em outras cidades. Na página 7, na sessão Rio de Janeiro, multa de trânsito pode ser dividida em até 12 vezes a partir de hoje. Na sessão ataque, Flu com pinta de campeão. Tricolor derrota o Bahia com facilidade por 2 a 0 fora de casa e está cada vez mais perto do teatro brasileiro. Gols foram os de Bruno e Rafael Sobis. No Engenhão, Botafogo perdeu por 2 a 0 para o Santos. Detalhes entre as páginas 31 e 34 do dia. E o Vasco da Gama perdeu para o São Paulo por 2 a 0. Em casa, é. Na página 37, na sessão ataque, a aranha dá show nos arros da Lapa. Sob sol de 40 graus, ascos do UFC Rio 3, como Anderson Silva, fizeram treino aberto e palco montado na Lapa. Cerca de 1.500 fãs empolgados acompanharam a apresentação. Já de falar em esporte, né? A seleção brasileira vai enfrentar a seleção do Iraque, nomes todos, lá no Catar. E o Iraque será comandado pelo Zico. Depois do jogo contra a Argentina, que não houve por causa da falta de luz na quarta-feira passada, pelo Super Clássico das Américas, né? Segundo jogo do Super Clássico das Américas, né? Vai ser remarcado e tal. Não sei quando, mas vai ser remarcado, né? Mas, enfim, né? No Caderno Automania, Smart Turbo Cabrio é ágil como uma moto e tem o conforto de um carro. Confia o Test Drive no Caderno Automania. Nas páginas 20 e 21 de um dia, brinquedos são, ou melhor, na sessão especial de dia das crianças, brinquedos e roupas são os presentes preferidos. Um guia com dicas para gastar pouco e fazer a alegria da gautada amanhã. Detalhes nas páginas 20 e 21 de um dia. Alessandra Ambrose mostra corpo impecável a bordo de biquíni. A modelo postou uma foto para homenagear sua filha, Angela Luiz. Alessandra Ambrose mostrou o porquê é uma das modelos mais requisitadas no mundo da moda. Além de sua beleza, ela mostrou em foto postada em seu Facebook um corpo de deixar qualquer um babando. Só de biquíni, acompanhada por sua filha mais velha, Angela Luiz, de 4 anos, Ambrose exibiu um corpo escultural e prestou uma homenagem a sua filha na legenda. Filhas são como anjos do céu que preenchem nosso coração com eterno amor. Tenha uma ótima semana, pessoal, escreveu a modelo. Vale ressaltar que no próximo mês, Alessandra Ambrose vai desfilar pela Victoria's Secret no desfile anual da Grif Jangerie. O evento, que só será transmitido no próximo dia 4 de dezembro, terá a presença de Justin Bieber e Rihanna para animar a festa. Vale lembrar que Alessandra Ambrose está exibindo seu corpão apenas alguns meses após dar à luz seu filho Noah. Chegando aos 30, Sandy se sente quase aposentada e livre para ser o que é. A cantora conversou com a colunista Mônica Bergamo durante filmagens. Em fase de filmagens do longa Quando Era Vivo, onde atua como protagonista, Sandy vive momentos de reflexão e maturidade. O filme é a maior adaptação do livro A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, de Lorenzo Mutarelli, autor de O Cheio do Ralo, também adaptado para o cinema e protagonizado por Celta Amelo. No filme, ela vive uma sensória estudante de música e contraciona com o Antônio Fagundes. Em conversa com a coluna Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, neste domingo, a cantora briga dizendo que se sente quase uma balzaquiana quase aposentada. A coluna acompanhou os bastidores de filmagem e conversou com a cantora. Vou fazer 30 anos em janeiro. Sei que sou jovem, mas tenho 22 anos de carreira e já vivi de tudo, experimentei de tudo, já experimentei de tudo. Já trabalhei com a gravadora pressionando com aquela responsabilidade em relação ao público, já vendi muito. Daqui para a frente, acho que me sinto muito livre. E esse filme faz parte dessa fase de balzaquiana quase aposentada. Mais adiante, disposta a não gerar polêmica com suas declarações, Sandy Léa Lima completou. Não é que estou quase aposentada, me sinto como uma pessoa que já tem muito tempo no trabalho, que tem liberdade para ser o que é. Sobre sua carreira de cantora, ela contou que este ano lançaram um EP, Extended Play, um álbum, com um número menor de faixas que o CD tradicional. Na mesma entrevista, Sandy Léa Lima relembrou uma declaração polêmica da ano passado para a Playboy, quando falou sobre o prazer concepcional e teve sua frase um tanto distorcida ao ser extraída fora do contexto. Antigamente, ficava muito chateada. Vejo mais coisas erradas sobre mim do que reportagens que seguem a risco do que digo. Já vi matérias inteiras inventadas. Uma outra revelação curiosa. Apaixonada por séries americanas, ela contou ainda que vieram para Chicago com o marido Lucas Lima para conhecer a prisão onde se passa o seriado Prison Break. Prince Jackson exibe manchas de vitíligo sobre os braços ao deixar a academia. O primogênito de Michael Jackson pratica jiu-jitsu na Academia Gracie. Prince Jackson, de 15 anos, o filho mais velho de Michael Jackson, foi flagrado quando saiu de sua aula de jiu-jitsu na Gracie Academy, afundada pelo brasileiro Hélio Gracie no último sábado, dia 6. O primogênito de Michael estava de bom humor, sorrindo e assinando para os paparazzi. O detalhe ficou por conta das manchas brancas embaixo dos braços do rapaz que tem vitíligo, a exemplo do pai Michael Jackson. Na semana passada, o Tim foi flagrado dirigindo ao lado do irmão Blanket, e de uma segurança, rumo a um cinema de calabastas. Na Califórnia, os adolescentes da idade de Prince recebem uma licença provisória, que torna efetiva aos 16. Vitíligo. Trata-se de uma doença caracterizada por manchas brancas leitosas, sem sintomas de dor, avermelhamento ou queimação. O vitíligo não é hereditário, embora certas famílias tenham maior tendência para apresentá-lo. O vitíligo também não é contagioso e também não agride órgãos internos. Há vários tipos de vitíligo. Alguns afetam só um lado do corpo, outros são simétricos e evolutivos. Também pode haver associação com traumas ou produtos químicos. Tratamentos. Vitamina e aminoácidos, importantes como nutrientes para a formação de melanina. Antioxidantes. Neutralizam a oxidação, que é mais intensa na pele com vitíligo. Antinflamatórios, como horticoesteroides, são opções para casos graves e ativos. Devem sair de casa e controlados pelo médico. Tratamentos tópicos. Imunomoduladores. São crimes que podem corrigir a disfunção específica do vitíligo, sendo uma revolução na área. Hidratantes e antioxidantes, importantes para manter a pele protegida e hidratada. Dicas sobre o vitíligo. O vitíligo pode ser curado. É importante tratamento precoce. O vitíligo não é contagioso. O vitíligo não dói, não coça e não é interno. Durante tratamento, a pele deve ficar vermelha. O tratamento é demorado. A pele com vitíligo pode tomar sol. E é importante felicidade e equilíbrio internos. A fonte sobre o vitíligo está no site www.claudesteroiano.com.br www.claudesteroiano.com.br Yes? Ok. Ex-jogador Viola consegue liberdade provisória. Ele estava detido na cadeia pública de Capicuíba. De acordo com o jornal SBT Brasil, o ex-jogador de futebol Viola, detido na última sexta-feira, dia 5, conseguiu na tarde desta quarta-feira, dia 10, sua liberdade provisória. Ele saiu da cadeia pública de Capicuíba, na região de São Paulo, onde estava preso por conta de violência doméstica, desobediência judicial, porte ilegal de armas e vai responder ao processo em liberdade. Na saída do presídio, Viola disse que é uma pessoa do bem e que estava muito cansada. O caso. Viola foi detido na delegacia de Santana do Parnaíba, na região de São Paulo, na sexta-feira, dia 5, por conta de desacato e porte ilegal de armas. Após passar a noite no local, o ex-jogador foi transferido no sábado, dia 6, para a cadeia de Capicuíba, em São Paulo. Segundo a polícia, Viola se recusou a receber um oficial de justiça que tinha uma ordem judicial para que a mulher dele saísse de casa levando o filho do casal, de 5 anos. A polícia foi chamada e acabou prendendo Viola em casa num condomínio de luxo em Tamboré 3, na região de São Paulo. De acordo com informações do Jornal Hoje, da Rede Globo, os policiais encontraram na casa do ex-jogador uma pistola 380 e várias munições, inclusive para outras duas armas. Segundo a polícia, ele tinha também um silenciador de uso restrito. A única autorização que o ex-jogador tinha era para a pistola. Ele já havia sido preso em 2006. A polícia tinha encontrado uma espingarda e 14 cartuchos dentro do carro dele. Viola ficou detido por 65 horas. Dessa vez, ele ia responder por desobediência, ameaça de violência em contexto doméstico e posse ilegal de munição e acessórios. Segundo o delegado, por enquanto, ele não tem direito à fiança e vai esperar a decisão do juiz para saber se vai poder aguardar o julgamento em liberdade. Durante a madrugada, Viola passou por visões de corpo de delito e o caso foi encaminhado para o Fórum de Osasco. O advogado do ex-atacante ainda não funcionou. Carreira Ex-atacante, Viola se destacou no Corinthians e teve passagens também com outros grandes clubes do Brasil, como Palmeiras, Santos, Vasco da Gama e Flamengo. Também defendeu a seleção brasileira nos anos 90. Inclusive, fez parte do grupo que foi tetracampeão do mundo em 1994, uma Copa no Mundo dos Estados Unidos. Muito bem. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Jornal da Tremoninha, edição 2118 de hoje, quinta-feira, 11 de outubro de 2012. Fica pela equipe. Um forte abraço e até amanhã se deixe nos ver. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida. Fui! Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti